Espantando as arraias da beira da praia Sentindo na pele o açoite do frio da madrugada E de repente o mito acontece O faceiro bonto aparece Atraído de longe pelo perfume da bela cunhã O escuro da mata fica em tom cor de rosa E o prazer da morena formosa Só terminará quando despertar amanhã Sairé traz a festa do boto rosa Na imaginária Amazônia encantada Encanto o meu âmbito da sedução Com os cardumes regendo a orquestra O moço de branco se lança no rio Deixando a cabocla em total solidão Sairé traz a festa do boto rosa Na imaginária Amazônia encantada Encanto o meu âmbito da sedução Com os cardumes regendo a orquestra O moço de branco se lança no rio Deixando a cabocla em total solidão Sairé traz a festa do boto rosa Em total solidão Sairé traz a festa do boto rosa A CIDADE NO BRASIL